A CIDADE NO BRASIL Ok, estás pronto? Não, espera, espera. Aguentei um pouco. Três meses e ainda não encontraste nada. Bem, espera, espera aí um pouco. Nós temos... Comandante! Deve ser o Azarevich. Este homem foi apanhado a roubar artefatos na Zona 5. Tu ias trair-me por isto? Não, não, Zoran. Posso explicar? Não, não é preciso. Estou rodeado por traidores e idiotas. O que achas de estragarmos o dia a este tipo? Dá-lhe. Dispersem! Investiguem o perímetro! Vão! Vamos! Mexa-os! Agora é contigo, rapaz. Eu cubro-te daqui. Um idiota qualquer deixou aqui uma espingarda. Cuidado, Nate. Parece deixar uns soldados para trás. Ok, rapaz. Está na hora do espetáculo. Está à vista. Ele paga um ordenado de merda. Cala-te, está bem? Estou forte das tuas queixas. Isso mesmo. Intrusos! O que é isso? Devias ver o que ele aqui tem. Há documentos de todas as expedições para encontrar Xambala. Tem informações desde 1600. E que tal os diários de Marco Polo? Aqui estão. Vê lá se despachas, não tens muito tempo. Sim, sim, claro. É concedido ao peregrino merecedor um passaporte dourado. Para conquistar obstáculos na sua viagem para Xambala. E isso quer dizer o quê? Eu sei lá. Espera. Há mais. Foi com grande tristeza que abandonei os meus companheiros ao seu destino. Um destino decretado pelo terrível peso que carregamos deste Xambala. Devem ter pensado que o tsunami era uma espécie de castigo divino. Espera aí. Raios. Acho que a pedra de Shintamani não está aqui. O quê? Ao visto, teria preferido sofrer a fúria da Kublai Khan em pessoa do que remover a pedra de Shintamani daquele santuário sagrado. O Marco Polo nunca teve a pedra. Então de que peso terrível está ele a falar? Eu não sei. Então se a pedra não está aqui, de que aquilo a dar evite-se anda à procura? Shambala. Aqui em Brunel? Eles estão um bocadinho longe, não achas? Ele deve estar a tentar encontrar o trilho do Marco Polo. De volta a Shambala. Por quê? Porque a pedra ainda lá está. Chloe, podes falar? Espera. Sim, estou aqui. Nas escavações que têm feito, encontraram alguns corpos ou restos? Não, agora que falas nisso, nada. Por quê? Mais de 600 pessoas naufragaram aqui, mas não há corpos. Não acham isso estranho? Então onde foram parar? Para onde irias se houvesse um tsunami? Para terrenos elevados. Bingo. Aposto que naquela montanha encontramos os amigos do Marco. Chloe, podes ir ter connosco? Eu já vou ao caminho. Ótimo. Oh, não. Ney, tens de sair já daí. Dá-me só mais uns minutos, Sully. Tu não tens mais minutos. O que é isto? Estão mortos! Ah, merda. Dispersem! Baixa-te, rapaz. Eu dou-te cobertura. Granadas? Bem, que conveniente. Merda. À esquerda! Outra leva! Outra leva! Prova é esta! Prova é esta! Atenção! Atirai! Raios! Ok Cuidado Eles estão a flanquear-nos Eu estou a aproximar-se Oh, bolas São demasiados Eles enviaram reforços Não baixes a guarda, rapaz Eu farei o conseguir Vai explodir Apanha Baixem a cabeça Abriguem-se Oh, bolas Apanha 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 Vê-tá-tá-tá! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deve ser por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, Nate, ainda me vais dar um ataque cardíaco. Uau. Bem, essa coisa é mesmo feia. O que é uma espécie de arma? Não, não, é uma purba. É um objeto ritual do Tibete. É usado para destruir obstáculos. O quê? Obstáculos espirituais. Ah. Esperem. Será que era disto que o Marco Polo estava a falar? Eu nem sequer sei do que é que tu estás a falar. No seu diário ele descreveu que ao descobridor-mercedor seria entregue um passaporte dourado para conquistar obstáculos na sua jornada para Shambhala. E então, é só isto? Olha, isto é tudo muito interessante, mas é um passaporte para onde? Bem, talvez este mapa nos ajude. Deixa-me ver. Entre a Grande Índia e a província do Tibete encontra-se um campo de templos com acabamentos requintados. Sem ter estes espirais douradas, estendem-se até onde a vista alcança. Espera aí, eu conheço esse lugar. É no Nepal. Pois. Só que agora já não é um campo de templos. É uma cidade. Bem, isso pode tornar as coisas um pouco mais difíceis. Esperem aí. Há mais. Entre todos estes templos, só um esconde o caminho secreto para Shambhala. E esse caminho será apenas revelado ao peregrino que possui o passaporte dourado. Muito bem. Bom trabalho, rapaz. Então de que é que estamos à espera? Vamos embora. Ok. Adeusinho. Vamos embora. Vou certificar-me que o caminho está livre. Uma ajudinha, Neite. Por aqui. Oh, raios de Parton. Vá lá. Harry, aqui. Não os deixem escapar. É o Drake. Mas que raio. Mãos ao ar. Tu sabes mesmo escondê-las. Cala-te, Sully. Eu devia saber que eras tu. E tu? Victor Reichspard, don Sullivan. Continuas a andar com este velho saco de merda? Calma, Neite. Isso é muita coragem para um tipo que passou os últimos três meses preso. Melhor do que passar três meses na selva sem qualquer pista. E não encontrei os navios? Não encontravas o teu rabo com as duas mãos. E um mapa. Eles vieram dali de baixo. Harry, olha só para isto. E por falar em mapas, entre a Índia e o Tibete, um templo revelará o... Caminho para Sambala. Vá lá, Flinosa, ainda. Então, não sejas mau, produtor. Leva-os ao Lazarevich. Vais desejar ter ficado na prisão, amigo. Deixam-se. Vá, continuem! Ah, merda! Estás bem? Sim, pelo menos assim fica mais credível. Agora vou tentar dar-vos mais algum tempo. Chloe, tens de vir connosco? Não. Vai ter comigo ao Nepal. Agora vão. Vamos. Eu gosto dela. Pois, imagino que sim. Raios. Eles já nos viram. Corre! Puntas como uma miúda! O quê? Obrigado por avisa. Para com essa brincadeira e vem cá para cima. Vamos embora! Vamos, corre! Por aqui. Ah, raios. O que é que fazemos agora? Saltamos. Espera aí, rapaz. Deve estar completamente louco. Ainda partimos o pescoço. Se formos apanhados, o Lazarevich parte-o de certeza. Estou a ficar velho para esta merda. Vá lá, não comeces com isso outra vez. Pouco, eu não tenho a tua sorte. Tipos como eu têm de saber quando virar as costas. Sully, vamos conseguir safar-nos, ok? Conseguimos sempre. Pois. Vai ter com a tua miúda no pau. Eu vou para um local quente. Vá lá. Ei, depois contas-me tudo quando voltares. Ali estão eles! Oh, merda! Então, vamos a isto? Depois de ti, amigo. Vem-nos no inferno! Uhul! Oh, merda! Merda. E aí, gente. E aí, gente.